Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse sábado, 19 de outubro, agora na Espanha, 10 horas e 31 minutos no Brasil, 5 e 31 da manhã. Gente, vejam esse gráfico da BTC no semanal, que claramente rompeu essa LTB, que formou a aresta superior da nossa bandeira de alta. Aqui no diário, a mesma configuração se desdobra. Eu sei que há muitos supostos cripto-influencers dizendo que a BTC vai bater em 70 mil e vai recuar. Para 70 mil, há um certo consenso, no sentido de que a gente está indo para lá. Vou até despoluir aqui o gráfico diário ancorado na banda de Bollinger. Mas o que a maioria dos cripto-influencers que pontificam, que vai a 70 para depois voltar a estressar a base da acumulação, o que a maioria deles não pondera, ou seja, o que a maioria deles não está fazendo no sentido de ligar o queijo ao ratinho, é o seguinte, eles não estão olhando para a atividade on-chain nos public addresses com mais de mil BTCs, que são os public addresses das baleias. Essa linha branca é a cotação da BTCs. Vocês vejam que a gente está ali em 68, 69 mil dólares. As barrinhas em azul medem a quantidade de movimentação em public addresses com mais de mil BTCs nas últimas 24 horas. Gente, a movimentação on-chain de addresses com pelo menos mil BTCs está batendo o novo all-time high, ou seja, é uma nova máxima de todos os tempos. Primeiro, porque essas baleias acumularam nos últimos 12 meses, basicamente elas aumentaram as posições. Para todos os addresses que têm mais de mil BTCs, eles aumentaram as suas posições em quase 800 mil BTCs nos últimos 12 meses. A gente sabe que a BlackRock e os outros ETFs de BTCs no mercado à vista estão lá indo para 200 mil BTCs, aportadas nos ETFs de BTCs no mercado à vista. A gente sabe que o Michael Saylor da MicroStrategy já tem mais de 1% de todas as BTCs em circulação, mas o que está acontecendo de uma maneira geral nos public addresses das baleias, ou seja, aqueles addresses que ostentam mais de mil BTCs, é uma atividade insana. Em resumo, as baleias sabem o que está por vir e está na mesa da SEC neste exato momento pedidos de ETF no mercado à vista para Solana, XRP e Litecoin e LTC. A gente não sabe quando esses pedidos serão aprovados. A única certeza que a gente tem é que vem uma tonelada de liquidez em direção ao mundo cripto quando esses ETFs forem aprovados. Tem muita gente ainda não precificando uma eventual vitória do candidato à corrida presidencial, o Donald Trump. O aumento da liquidez global nessas três frentes, chinesa, americana e europeia, é outro aspecto que está sendo subestimado por esses supostos cripto influencers que estão vendendo um viés de baixa depois que bater 70 mil. Para 70 mil já há meio que um consenso entre a maioria dos analistas, no sentido de que só vai parar em 70 mil porque a gente rompeu esse último topo aqui no patamar de 66, 67, passou batido e a próxima resistência seria 70 mil. Só que essa certeza bíblica que eles estão vendendo no sentido de que vai bater 70 mil e vai recuar, eu ouso afirmar que desde que eu entrei no mundo cripto em 2013, eu nunca vi tantos fatos fermentando de forma concomitante em prol de um rompimento absolutamente espasmódico. Eu não vivenciei nos ciclos anteriores ETFs de BTC no mercado à vista que é um duto legal para o aporte do capital institucional que não existia nos ciclos anteriores. E essa bobageada que ficam falando é no sentido de que ah Renato, esse ciclo é só da BTC porque os ETFs de BTC no mercado à vista fazem com que os institucionais e o dinheiro do mundo trade faz só aporte na BTC. Isso é uma bobagem impredicável só repetida por quem entrou no mundo cripto ontem e não sabe do que está falando. Gente, quando alguém faz um FedNow, que é o Pix lá dos americanos para a BlackRock, quando um institucional faz um FedNow de 10 milhões de dólares para o ETF do mercado à vista de BTC da BlackRock, o que os senhoritos acham que a BlackRock faz com esses 10 milhões de dólares se o sujeito está aportando no ETF de BTC no mercado à vista? A BlackRock, obviamente, tem que criar lastro em BTC. Ela não pode pegar esses 10 milhões e catar a BTC na árvore da esquina. Olha, vocês acham que a BlackRock compra BTC de quem? Dos holders de BTC, que vendem BTC e ficam em stablecoins. A principal via de compra de BTC pela BlackRock é a USDC, a Circle, que é pareada 1 para 1 contra o dólar norte-americano. A maioria dos holders criptográficos de BTC que vendem as suas BTCs para a BlackRock, eles ficam posicionados em stablecoins. E eles estão aguardando a tração parabólica das altcoins para multiplicar o seu patrimônio cripto e depois voltar para a BTC. É isso que está acontecendo. E o sujeito fica achando que a BTC vai bater em 70 e vai recuar. Dessa vez, há muitos pontos fora da curva para sustentar um rompimento ascendente. O principal deles é que o dólar norte-americano, a partir da semana que vem, encontrou uma bela faixa resistencial, uma bela laje para chamar de resistência, que é a MM200. Vou até despoluir. Essa linha magenta aqui é a MM200 para o dólar. O dólar dificilmente perde a MM200 sem encontrar esse suporte que foi representado pela MM200. Foi testado uma, duas, três, quatro. Na quinta furou. E agora, para poder superar de baixo para cima, não seria tão simples. E os chineses seguem vendendo o dólar. O DXY, pela primeira vez em mais de oito pregões, fechou no negativo. Sexta-feira, apesar de ter desenhado um corpo real comprador aqui no Hackness, o DXY fez um fundo ascendente e fechou no negativo. O mais factível é que o DXY tombe na abertura dos futuros asiáticos, ali na virada da VWAP de domingo para segunda, e a BTC desenha a nossa tão esperada fuga ascendente. Tem muita coisa fermentando. E não é só os ETFs de BTC e ETH no mercado à vista. É também a tokenização de ativos do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills, A flexibilização conjugada de zona do euro, chinês e americana, injetando uma liquidez sem precedentes no mundo trade-fi. É o embrulho de divisas fiat soberanas por conta da expansão inacreditável das stablecoins. Já há quase um trilhão de dólares circulando em stablecoins, pareadas ao dólar, ao euro. Agora, pareadas ao D-RAN dos Emirados Árabes Unidos. Já há stablecoins pareadas ao yuan. Agora, os BRICS anunciando que vai lastrear o BRICS Pay com, provavelmente com stablecoins. A tokenização do mercado trade-fi norte-americano, ações da Apple, Nvidia, rodando como token RK20 na rede ETH. E o sujeito fica vendendo esse viés de baixa, no sentido de que a BTC vai bater em 70 e recuar. É bom os senhoritos estarem embarcados, porque se houver essa fuga ascendente, eu espero sinceramente que os senhores já estejam aportados nas melhores altcoins. E o mundo das altcoins, o Total 2, que mede o market cap do mundo cripto com exclusão da BTC, ele só performa, ou seja, as altcoins só ganham tração contra a BTC, ou seja, a dominância recua, quando a BTC começa a trafegar por cima do último topo do último ciclo, que é basicamente 69. Por isso que há tanta resistência no patamar de 69. Quando a gente romper, é bem provável que a dominância comece a desabar. E eu espero que os senhores estejam embarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali, no link abaixo, nos gemas, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Quando a dominância começar a desabar, lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais explosiva e aumentar o market cap das altcoins, vai aumentar a sua participação dentro do market cap de todo o mundo cripto e a participação da BTC será reduzida, mas não significa que a BTC não vai expandir o seu market cap. Só vai se expandir mais o market cap das altcoins vai ostentar uma expansão maior e mais explosiva, diminuindo a participação do market cap da BTC dentro do market cap de todo o mundo cripto. Gente, quando isso começar a explodir, as altcoins que eu selecionei nos gemas facilmente vão entregar vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais. Eu subdividi aquelas altcoins em large caps que oferecem risco ínfimo ou muito baixo, são aquelas altcoins com capitalização de bilhões de dólares, as middle caps que oferecem um risco ligeiramente maior, mas não é tão alto assim, mas vão entregar um retorno maior e as micro caps e small caps que oferecem um risco alto, mas facilmente podem entregar 50, 100 vezes ou mais. Não ousem estar desembarcados, o que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Na Seara Fática, Michael Van Popp disse aos seus mais de 780 mil seguidores que a BTC está muito próxima de bater uma nova máxima de todos os tempos. Segundo ele, é inevitável, não é questão de si, é questão de poucos dias para a BTC romper os 73 mil dólares. A próxima parada, segundo ele, é 78 mil dólares. A BTC não poderia perder os 65 mil, mas até agora a gente está defendendo bem o patamar de 68. A gente chegou a dar uma recuadinha, vou botar aqui nos 6 horas, a gente chegou a dar uma recuadinha no dia 16 e 17 de outubro, chegou a bater 66,666, mas aí voltou, fez aquele pullback típico de um movimento que rompe de forma ascendente uma LTB, mas agora parece que está ganhando musculatura. Ainda na Seara Fática, ETFs de Solana, XRP e LTC aguardam decisão da SEC. Muita gente acha que a SEC vai rejeitar, indeferir os três pedidos de ETF, mas pasmem, há uma pressão institucional sem precedente, até por conta das eleições, há uma mega pressão institucional para que a SEC libere pelo menos os ETFs de Solana e LTC. Meus amigos, se a SEC liberar um ETF de Solana, de LTC pode também ser explosivo, mas de Solana, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados numa Solana ou nas altcoins de auto-octanagem, como aquelas dos gemas. O que vem por aí é uma tsunami de liquidez em direção ao mundo das altcoins. E os empréstimos on-chain disparam. Gente, já tem quase 100 bilhões de dólares com B de bola bloqueados nas plataformas de lending e borrow. A principal delas é a Aave, não preciso nem apresentar a plataforma, vou até botar aqui no defilhama, vou dar um refresh. Mas, dentre todos os protocolos que rodam nos ecossistemas da Web3, a Aave só perde para o liquid staking da Lidl Finance, é a segunda em riqueza bloqueada, tem 12,27 bilhões bloqueados na Aave. Basicamente, qualquer pessoa hoje pode ser, pode virar um banqueiro. Se você tem patrimônio cripto e quer pegar emprestado, você pode bloquear BNB, ETH, Sol, BTC, só que a Aave só roda nos ecossistemas Solidity Friendly da Ethereum Virtual Machine, basicamente nos roll-ups da ETH e na ETH. Mas, para quem quiser operar em outros ecossistemas, o sujeito, ah, eu só opero na Solana, tem também protocolo de lending e borrow na Solana, na verdade, existem protocolos de lending e borrow em todos os principais ecossistemas. A Camino, que é o lending, que a Camino é como se fosse a ave da rede Solana, também tem mais de 1 bilhão de dólares em riqueza bloqueada, 1,46. Enfim, esse mercado cresce exponencialmente. Mas o que eu queria explicar para os senhores é que, basicamente, essas plataformas de lending e borrow, que transformou qualquer um de nós na possibilidade de ser banqueiro, eu coloco ali a BNB, ETH e BTC e ETH emprestando como supply, ou seja, eu faço o lending e recebo juros por isso. Eu coloco as minhas criptos na ave, principalmente, para receber juros, aumentando o supply da ave e recebendo juros de lending. Usuários vão lá, pegam emprestado, pegam BTC emprestada, porque acham que vai subir, ou pegam ETH emprestado. Mas, basicamente, esse mercado sofrerá uma mega revolução em pouco tempo, quando os nossos imóveis, os nossos veículos, a Califórnia já está fazendo isso na rede Avalanche, já está transformando cada veículo numa NFT. Os nossos apartamentos serão NFTs em muito pouco tempo para as redes e a gente vai poder bloquear a NFT do nosso apartamento e pegar o SDT, o SDC ou BTC emprestado. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Eu volto a insistir com os senhoritos. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto, porque isso será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Se hoje você chega numa ave, coloca as suas BTCs, as suas ETHs, as suas BNBs ou TRX e bloqueiam lá em troca de juros, você dá uma de banqueiro, em pouco tempo você vai poder fazer a mesma coisa com o seu apartamento. Ah, eu estou precisando de 10 mil dólares para uma cirurgia. É só clicar, bloquear a NFT do seu apartamento e já saca o dinheiro que você precisa. É assim que o mundo vai operar em muito pouco tempo. E tem gente achando que vem inverno cripto por aí. Meus amigos, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Outcoin Alert. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a SEC deu luz verde para opções de compra e venda lastreadas no ativo subjacente, ETF de BTC no mercado à vista para início imediato de negociação na Bolsa de Nova York. Lembrando que os ETFs de BTC no mercado à vista basicamente funciona como um mercado de estoques, de ações, mercado acionário. Você compra no mercado à vista e mantém a posição. Agora você pode apostar na alta ou na baixa por meio de opções de compra e venda, o que vai emprestar ainda mais liquidez para os ETFs de BTC no mercado à vista. Os ETFs de BTC no mercado de futuros ainda estão vigentes, rodando lá na Bolsa de Chicago. Esses aqui são opções de compra e venda tendo como ativo subjacente o ETF de BTC no mercado à vista. Isso vai aumentar ainda mais a liquidez desses ETFs de BTC no mercado à vista. Ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, Meta, ex-Facebook, está lançando ferramentas de AI que inclui uma contra AI, uma contra inteligência artificial que verifica a precisão de outros modelos de AI. Gente, é a guerra da inteligência artificial. A Meta agora basicamente faz uma varredura em outros protocolos meio que validando ou avalizando outras interfaces de inteligência artificial. É o novo normal ou não é o novo normal? Israel e seus inimigos, os próxis iranianos, prometem mais guerra, mesmo após a morte de Sinvah, o líder do Hamas, que foi abatido pelas forças israelis. O presidente Biden, para poder turbinar a campanha da Kamala Harris, veio com um papinho ontem de que era necessário um cessar-fogo, porque o líder do Hamas tinha sido abatido, mas, pelas palavras de Netanyahu, não vai ter nenhum cessar-fogo. A pauleira vai continuar atorando. O objetivo das forças de Israel é a eliminação completa completa e o absoluto extermínio do Hezbollah, do Hamas, dos Houtis. Basicamente, Israel não deu nenhum sinal de que vai arrefecer a sua campanha de extinção desses próxis iranianos. Gente, não tem como negar, o pior cego é aquele que não quer ver que a BTC só vai parar em 70 mil. Só que a grande pergunta que vocês têm que se fazer é, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai para o sétimo teste desse patamar, a pergunta que vocês têm que fazer é, vai parar em 70 e vai recuar ou vai parar em 70 e vai romper? As baleias estão se mexendo. A quantidade de transações on-chain envolvendo addresses, public addresses na blockchain da BTC com pelo menos 1.000 BTCs, bateu um novo all-time high. Vocês acham que tudo isso acontecendo, com todos esses fatos fermentando de forma concomitante, vocês acham, sinceramente, que vai bater e recuar? Ou vai bater em 70 e vai furar? Se furar, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. E se recuar, provavelmente vai ser só uma agulhada para liquidar os super alavancados e rapidamente vai romper. Ou seja, a pergunta que vocês têm que se fazer é, vale o risco de estar desembarcado? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Porque não é questão de se vai romper, é questão de quando vai romper. Se vai ser daqui a 8 horas ou se vai ser daqui a 8 dias. Então, meus amigos, estar desembarcado no mundo cripto é transformar o sujeito numa condição menor que um mineral. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, XRP, Solana, Binance Coin, Kusama, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.